Junto à trajetória da fiação, que acaba de completar 37 anos, se misturam a história de vida de diversos colaboradores. São vários profissionais que estão há mais de três décadas de trabalho na unidade, contribuindo para o crescimento da fiação Cocari. Com uma equipe capacitada e a implantação de modernas tecnologias nos processos de produção, a fiação Cocari disponibiliza ao mercado fios de algodão penteado, convencional e open-end, e fios mesclas em diversas porcentagens. Atualmente, a unidade tem capacidade para produzir mil toneladas de fios por mês, podendo gerar cerca de 380 empregos diretos. Eu entrei em 1989. Primeiramente, trabalhar numa empresa, para mim, era um sonho. que está sendo realizado. E eu consegui muitas coisas, conquistei muita coisa e aproveitei muito a oportunidade que me deram. Eu sou muito orgulhosa em ver a fiação Cocari no que ela está hoje. Daqui, consegui construir a minha casa própria. Eu comprei um carrinho bom e também acabei casando faz um ano e meio. Fico muito contente. Como ela está crescendo, eu também cresço aqui dentro dela também. Estou crescendo, cada vez mais ainda. Quando começou essa construção daqui da fiação, a primeira fiação né, aí eu já entrei construindo junto numa firma de fora né, trabalhando aí. Aí quando estava terminando, aí eu decidi, falei, ah, eu estou andando para lá e para cá, vou ver se eu consigo uma vaga aqui para trabalhar aqui de manutenção né. Aí conversando e deu certo. É um orgulho projeto né. A gente fica orgulhoso de ter uma empresa do que você trabalha, está crescendo né. Eu tenho orgulho daqui. Tive minha casa, tive meu carro, tive minha mão. Eu tenho meu irmão que eu criei, consegui comprar um caminhão para ele, agora comprei uma carreta. E cada dia que passa, eu conquisto mais ainda. É, porque em primeiro lugar é Deus né. A gente tem que entregar na mão dele e daqui ele faz a obra para nós né. E aqui é o lugar da obra. Aqui ele trouxe nós, para nós fazermos as nossas conquistas. Aqui é uma casa né, uma casa de coração, de gente boa. Fazemos de tudo, para que ela vá sempre para frente né, para nós podermos ir também. Porque é ela crescendo e nós atrás. Tudo de bom que eu consegui, eu desejo para quem ainda vem vindo aí para nós. Tchau, tchau.